Olá, essa aqui é a nossa modelo Elisângela e nós vamos mostrar pra vocês hoje uma situação que às vezes é muito complicada. Pra você que tem o cabelo curto e pensa às vezes, meu cabelo não dá pra lhe fazer um penteado. E é aquela situação também meio complicada. Você que vai para um casamento ou uma peça em uma outra cidade e o seu cabeleireiro não está lá, o que você vai fazer? Eu vou te ensinar a fazer um penteado que você tem condições de fazer com você mesmo. Simples, rápido, bonito e muito chique. Vamos lá? Vamos aprender a fazer esse penteado? Vou mostrar pra vocês o que eu vou precisar pra poder fazer esse penteado. Primeiro, um pente fino, uma gominha, um pente pra você dividir o seu cabelo bem certo e um spray. Mais nada. Primeiro, nós vamos dividir esse cabelo de orelha a orelha. Você tem que dividir uma orelha a outra. Separa esse cabelo. Depois de separar o seu cabelo de orelha a orelha, dessa forma, você prende o seu cabelo bem alto. Com a piranha é simples. Assim, dessa forma. Não esquece a nossa borrachinha. Segure sua borrachinha na mão, puxe o seu cabelo todo pra trás e não se preocupe com a sua franja. Deixe sua franja solta por enquanto. Ela ainda não é um problema. Assim, dessa forma. E depois é só você unir as pontas do cabelo atrás e prender com a gominha. Lembra do nosso spray? Vamos colocar ele pra trabalhar. Lembra do nosso pente fino? Vamos começar a fazer uma limpeza com ele. Pro lado de cá. Mesmo procedimento. Só limpar com o pente fino. Aquele cabelo indesejado. Aquele cabelo mais arrepiado. Coisa simples. Nas costas do pente, assim, ó. Você consegue colar todos os fios. Pronto. Todos os fios alinhados e bem coladinho. Vai ter que ter essa aparência assim. Depois é só soltar aqui atrás. Está pronto? Quase. Bom, depois de você ter prendido o cabelo, umas pontas lá atrás, ter feito aquela limpeza como ensinei, dá esse efeito aqui. Mas o penteado não parou por aí. Se você quiser, já está bonito. Mas vamos fazer um volume neste cabelo bem parecido com o que se usava nos anos 60. Grandes pessoas, grandes mulheres da política, do cinema, da televisão. Você vai pegar seu cabelo, sua mecha de cabelo, subir ela assim, neste ângulo, e vai desfiar o seu cabelo. Com o pente da ponta para o raiz. Festa a ponta. Três vezes em cada mecha é mais que o suficiente. Uma. Duas. Pronto. Não precisa mais do que isso. O resultado é esse aqui. Mas agora nós vamos fazer uma limpeza para esse cabelo se acomodar. Bem devagar. Você passa o pente nas mechas. É um cabelo que a Adele está usando bastante. Ela gosta de aparecer assim nos eventos. Um pouco de spray para ter que salve o piso no lugar. No quarto de hotel, na sua casa, você consegue fazer esse penteado tranquilo. Essa é a nossa dica de um penteado bem tranquilo, bem fácil de fazer. Um penteado bem retro, bem utilizado agora pelas cantoras, né? Aí tem a dica de Adele, usando um penteado assim. também algumas pessoas da personalidade de Hollywood. A gente viu bastante cabelo assim no Head Carpet, na entrega do Oscar, na entrega do Prêmio. Acho que é um penteado que você consegue fazer em casa sozinho. Basta treinar com seu de cacá.